Este amor Só pra magoar meu coração Enquanto eu choro Você está numa boa sorrindo Porque não sente a dor que estou sentindo E também não sente a mesma paixão Este amor Preciso te esquecer Mas não consigo Queria ter você junto comigo Mas infelizmente não posso ter Este amor De repente as coisas podem mudar E você também se apaixonar E como eu talvez irá sofrer Enquanto eu choro Você está numa boa sorrindo Porque não sente a dor que estou sentindo E também não sente a mesma paixão Este amor Preciso te esquecer Mas não consigo Queria ter você junto comigo Mas infelizmente não posso ter Este amor De repente as coisas podem mudar E você também se apaixonar E como eu talvez irá sofrer De repente as coisas podem mudar De repente as coisas podem mudar E que estamos medindo A ver Legenda Adriana Zanotto